Estou no lugar, vocês vão ver aqui, por baixo, igual eu falei, as válvulas, é essa aqui, vai lá na frente, liga, liga com quem? Sobe aqui, ó, ó, essa aqui é a do T, vem uma linha dela, do coletor, ok? Ok? Extrema direita, tem lá dentro, verdinha lá, ó, é a válvula unidirecional, ok? Vou puxar essa aqui pra cá, fica fácil de entender. A outra, que vai na válvulazinha que eu falei lá, ó, válvulazinha por cima aqui, ó, meu dedo aqui, ó. Tá vendo meu dedo? Ela vai nessa peça que eu vou botar na foto aí, que é uma válvula, deriva, hum, mangueira unidirecional, vai pra cá, ó, nessa linha e sobe. Lá pra trás, vou mostrar. A outra, faz um joelho aqui, ó, volta pra trás, vem nessa linha aqui, que é a linha do freio, brake boost. Aqui também, particularidade do 180, tá? 180 tem isso aqui, 180 não tem. Vai essa parte aqui, pegar o vácuo e trabalhar ali, naquela válvula ali, e segue uma mangueira aqui, lá pro servo freio. Aqui, ó, tá até quebrada essa mangueira aqui, ó. Segue, segue, e... Olha lá a mangueira, olha lá onde vai, ó. Desce pro servo freio, e tá, lá no servo freio, serve que tem um T. Por que que tem um T? Ela desce e vai até na bomba de... secundária de freio. Deixa eu mostrar qual que é essa bomba. Que é o brake boost que faz. Vamos lá. Aqui, ó, embaixo do carro, embaixo do carro, perto do motorista, essa bomba aqui, ó. Essa bomba é a bomba secundária de freio, que ajuda na frenagem. Tá aí, ó. Não sei se dá pra ver minha mão aqui. Acho que dá. Tá aqui, por aqui, talvez. Aqui, ó. Essa bomba aqui, ó. Aí, ó. Meu dedo aí, ó. Essa bomba aí. Brake boost. Desce. Nesse Tzinho ali, vai lá pra baixo, e vem essa mangueira. E aqui, tem uma válvula com direção lá também, pra não explodir o... O... O câncer aí, ó. O câncer, ó. O brake boost. Ele pega o vácuo do motor, mas na hora que o motor empurrar a pressão, essa válvula fecha. Então, essa mangueira... A linha de vácuo tá aqui. Vamos identificar no papel aqui? Vamos! Aqui, ó. Serve o freio. A válvula que eu falei, oito, ó. O nome dela. Non... Non-return. Válvula. Between... Entre o servo e o freio. E coletor de admissão. Instalação, posição. Seta. Direcionado do fluxo. Tem uma direção do fluxo da seta aqui, ó. Quer ver? Ó lá. Tá aqui escrito, ó. Motor. Lado do motor. Lado do motor. Ok. Tá aí. A oito. Break. Cerro o freio. Break. Vem a linha. E vai no coletor. Mesmo esquema aqui, ó. Essa mesma esquema aqui. É só no 150. Aqui tem... Essa derivação. Então, esse mapa era pra contemplar isso aí. Não contempla. Os outros mapas que eu tenho é mais simples ainda. Mas, eu vou auxiliando pra você entender. Agora aqui... Quem que a gente vai saber aqui que é o quê? Vai anotando aí. Vai ficar complexo? Vai. Mas você vai entender. Porque você é inteligente, cara. Cola comigo. Ó aqui. Eu tenho essa válvula. Nessa válvula vai sair... Essa aí é a dezenove. N-112. E a dezoito, que está aqui, ó. É a N-249. Então, vamos lá. Deixa eu botar ela assim, ó. Ó. Dela vai sair... Vai entrar nesse T. Que vai entrar na N-249. Que, por sua vez, sai uma mangueira também. Tá vendo aí? Deixa eu botar de longe. Pega assim, ó. Já dá um print aí pra você ver como é que tem que ser ligada no seu carro aí, ó. Pegou. Pegou. Ó. Essa mangueira que entra aqui, na N-112. Ela vem aqui, ó. Ela é uma linha de vácuo. Que vai aqui nessa mangueira aqui. E vai nessa fininha por baixo. Essa... Essa... Essas duas mangueiras aqui, você vai ver que é uma mangueira que ela trança aqui. E sai lá atrás e sai aqui, ó. Do cabeçote. Tá? Então, a fininha de cima... É a que vem da N-112. A fininha de cima. Essa grossa de baixo... É a que vai... As duas, na verdade, aqui, ó. As duas de baixo aqui, ó. Ela é que vão por baixo da flauta aqui, ó. Que é essa aqui. Que passa aqui do lado de cá. E vão pra cá. Então, você vai pegar aqui, ó. Fininha. N-112. Essa grossa. Vai nesse tubo aqui. Vem nesse tubo aqui. Tem essa válvula direcional. Vai no cor de borboleta. Tem outra válvula direcional. E vai aqui no cânister do carro. Que seria aqui, ó. Pra vocês entenderem. Cânister. Daí, unidirecional. Seria essa aqui. Essa aqui, no caso. Daí, pega no tubo. Vai ligar. Lá na... Entrada da turbina. Que tá aqui, ó. Ela vai mesmo lá? Vai. Como que você vai saber isso aqui? Como que eu consigo achar? Geralmente, eu faço assim, ó. Eu pego aqui a mangueira. Solto ela aqui. Boto um tubinho aqui. E sopro. E vejo onde tá saindo lá. Onde ele estiver saindo, eu vou catar ele lá, ó. Ou você vai sair com a mão por baixo. Mas com a mão é mais difícil. Porque ela é aquela mangueira que tá suja... Aquele tubo que tá sujo ali embaixo. No centro da tela, ó. Eles são esses quatro tubos aí. Tá bom? Então ela vai lá na boca da turbina. Beleza. Vamos lá naquele... Naquele... É... Intake. Inlet. Downpipe. Vamos lá. Então vamos continuar. Então aqui... É a próxima. Essa a gente achou que vai aqui, né? Essa outra aqui, ó. Mais fina. Já desce pra cá. E vai aqui na câmara d'água, ó. Vai aqui. Essa outra é de água. Essa outra que passa aqui no ferrão. É a de água. Vai aqui no reservatório d'água. Tá? Só pra você não se confundir aí. Se inverter, vai entrar água no motor. Aí é cagado, né? Então... Pega a linha aí, ó. Tá vendo a linha aqui, ó? Ó, no meu dedo. Ó. Câmara d'água. Alguns carros não tem esse aqui, tá? Esse aqui é no caso 180. Esse aqui é no meio que eu tenho que entender mais. Eu sei que tá um pouco bagunçado, porque como eu tô puxando pra mostrar, só tem como mostrar assim, né? Aí também não... Não tem como fazer milagre. Vamos lá. Então a fininha da N112 saiu aqui no meu dedo, ó. E foi lá. Passou por cima ali. E foi lá pra frente. E foi pra onde? Vamos olhar aqui, ó. 18... Não, 19. N112, 19. Secondary Air Inlet Valve. A mangueira que sai por trás dela, do lado dela, na verdade, essa aqui, ó, que eu tô mostrando. Sai, vai, entra na linha de vácuo. Vai, 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 vai. Vai lá. Na tampa de válvulas. E... Salve engano. Pera aí, gente. Deixa eu me situar aqui. Vamos lá. Essa mangueira que sai do lado daqui, ó. Da N112, e foi, entrou aqui, fininha, saiu lá pra trás. Mas aonde? Você não tá localizando? Porque tá muita mangueira em cima. Mas ela sai nessa válvula aqui, ó. Ela cai aqui na EGR, ó. E se você olhar aqui no catálogo, ó. Tá aqui a 112. Ela saiu do lado, essa válvula. Essa foi, foi, passou aqui, ó. Ligou aqui na 13. Que é... Combination Valve for Secondary Air. Que é a Kombi. A válvula Kombi, que é a EGR ali. Então, ela caiu lá na EGR. Essa linhazinha fininha, então, sai lá na EGR. Aqui eu tô vendo, você vai ver aqui, que vai entrar, ó. Uma, duas, três, quatro tubos, ó. Os dois tubos lá embaixo, ó. Ó, tem dois tubos aqui embaixo, onde tá meu dedo, ó. Um, dois. E aqui em cima, três, quatro. O tubo um, tá saindo lá na Kombi, lá embaixo, lá. Aqui, ó. Ali, ó. É o tubo um. Dois, três. E o quatro tá aqui, ó. Que é esse aqui. Onde tá meu dedo aqui, ó. Que sai aqui nessa mangueira e vai na boca da turbina ali. Que seria aquela que eu falei. Aquela mangueira que vai lá na boca da turbina. Que vai aqui, ó. Do canister. Que ela sai aqui, ó. Então, ela saiu aqui. Partiu pra lá. Então, eu já sei que das quatro mangueiras que vão. Uma é do canister. Que vem aqui. Tá aqui no catálogo. Outra é da N112. E tem duas que vão pra lá ainda. Vamos descobrir quem são. Vamos, espera aí.